Olá caro empreendedor seja muito bem vindo ao canal como não empreender bom se você ainda não se inscreveu nesse canal o que você está esperando se inscreva curta esse vídeo comente porque hoje a gente vai falar com o jota santos o jota santos ele tem mais de 26 anos de carreira na área de como cabeleireiro tá então o jota ele vai contar pra gente a história dele ele é um cara que veio do interior né de uma cidade aí com menos de 10 mil habitantes veio para cidade grande né aqui que a gente se encontra que é curitiba se fez como cabeleireiro é se aventurou em uma longa jornada na área de com área publicitária né tentou o meio artístico e trabalhando com maquiagem cabelo desde globo e todas as produções da globo recusou um trabalho na globo para que para empreender me conta essa história jota todo mundo tem o sonho de ir para globo você não quis como assim legal é verdade a gente vai chegar lá é um pouquinho da minha história para gente deixar bem sintetizada e sucinta é eu venho de uma cidade que tem menos de mim menos de 10 mil habitantes ela fica no interior de santa catarina e eu venho de uma família onde ele a família ela é inserida no meio da beleza irmãos tios e o ano era 94 então eu recebi um convite desses dois irmãos que eu tinha que trabalhava aqui em curitiba para que eu viesse junto com eles no início do seu novo negócio que era um salão de beleza que eles estavam montando naquele momento e então eu com 14 anos né 14 para 15 anos eu super topei era o sonho que você morava no meio do mato você queria ir para cidade grande né para uma metrópole né para uma cidade mais é muito mais com mais oportunidades enfim então eu vim para curitiba e desde então o ofício através dos meus irmãos através de cursos técnicos a gente começou a ser introduzido nesse meio e em 98 eu já com quatro anos ali de profissão comecei a entender que a profissão talvez não fosse somente cortar colorir cabelos estar dentro de um salão de beleza somente aquilo sim existe e tem vários profissionais super bem sucedidos mas que talvez para o jota santos não era o brilho dos olhos ainda então naquele momento conheci algumas pessoas que eu tive algumas oportunidades de trabalhar nesse meio publicitário fazendo essas produções é o famoso backstage de você produzir um artista enfim para fazer o comercial ou editorial fotográfico e aí eu comecei a me apaixonar por esse mercado e fui trabalhando desde então e buscando conhecimento entrando também no mundo da maquiagem em 94 e 9 de 94 96 eu fiz grandes marcas trabalhei como coca-cola a tim e a rede globo onde eu tive a oportunidade de fazer alguns especiais como criança esperança programa de final de ano pré-estreia de novelas conheci muitos artistas inclusive no meio é eu tenho no meu portfólio já ter maquiado ou feito algum tipo algum trabalho com cabelo enfim alguma produção mais de 300 artistas e celebres cantores atores e atrizes enfim e como o xuxa e vete sangalo sandi é débora seco entre os vários que a gente teve e rodrigo santoro e então eu chegando em 2006 eu tive um uma grata surpresa que foi conhecer a minha esposa atual esposa que que está comigo até hoje e a gente formou uma família desde então e aí nesse momento você dá um uma pausa e você se pergunta o que você quer para sua vida você quer seguir uma carreira profissional que ainda não é aquilo que te enche os olhos ou você segue um trabalho um pouco mais introspectivo se a gente pode tratar assim seria estar dentro somente do salão e você segue uma vida familiar ou você abandona tudo isso e cai de cabeça então como era muito ainda não palpável essa área eu não vi ainda almejava questões financeiras ou um reconhecimento tão grande eu decidi então é obviamente pelo grande amor que é o que a maior parte da maior parte das nossas vidas elas as pessoas fazem e eu fiz essa escolha e eu trabalhei quatro anos então dentro do salão somente e em 2010 eu entrei numa crise literalmente todo todo aquele aquele cara que é empreendedor ele tem esse momento da crise né isso é normal né porque a partir do momento que você decide ser empreendedor tem uma outra etapa que é ok quero ser empreendedor mas o que realmente vou fazer por paixão né o que realmente eu gosto de fazer não não só por empreender ou por ganhar dinheiro né porque que nem a gente comentou aqui você teve uma oportunidade tipo ir na globo poxa é o sonho de todo mundo ai trabalhar na globo tá mas isso ia te trazer felicidade exato tem aquela questão do propósito né exato foi isso pra você é o propósito muito legal se tocar nisso porque é eu já tinha essa idéia e eu costumo dizer que você precisa descobrir qual é o seu verdadeiro sentido de você estar aqui exato como sociedade como pessoa como ser humano você precisa se achar no meio sentido dessa confusão toda que é uma grande sociedade então quando você se acha e você aceita o que você realmente faz de bem você começa a ter um norte pra isso então eu sempre soube que o que eu vim fazer aqui era justamente atender o outro como eu iria fazer isso eu não sabia até então então tive inclusive como você falou uma proposta lá em 2005 uma proposta da globo para fazer uma novela na época trabalhar no núcleo que faria novela e eu recusei naquele momento porque era algo que financeiramente não era uma coisa que me era muito rentável e outra que você trabalhava muito durante nove meses pra você pensar que você teria um retorno lá na frente por você ter feito parte disso isso pra mim era algo ainda não visual né assim não palpável né até entrar então nessa questão às vezes ok a gente como empreendedor a gente tem que fazer muitos esforços até para um dia a gente colher isso só que nem tudo é uma oportunidade né você enxergou isso né tem gente que não minha oportunidade por exemplo é pra trabalhar na globo só que gente eu sei de muitos casos assim que eles não pagam bem mas eles jogam a marca né olha mas você pode colocar seu portfólio que você trabalhou na globo trabalhou na record trabalhou enfim que seja qualquer marca que seja e o que isso te enche os olhos lógico que te enche só que e isso que é o legal você conseguiu ir além assim legal poderia ser uma oportunidade poderia mas não não era isso não era viável e eu não via um futuro eu costumo dizer inclusive até trazendo até do assunto anterior brincando com o que você falou agora existe uma frase que eu levo pra vida que é a frase de que quando você faz o que você ama você nunca mais trabalha na vida ela é a verdade viu você que tá aí do outro lado pode ter certeza disso fazem mais ou menos agora oito anos que eu não trabalho mais de verdade eu simplesmente vivo plenamente feliz fazendo que eu amo demais que a gente já vai entender agora então o ano era 2010 as oportunidades tinham acontecido e eu entrei na crise nós estamos debatendo aqui essa crise me fez jogar para o alto tudo que eu tinha construído até então tudo que eu tinha vivido até então e eu cheguei pra minha esposa e falei pra ela olha não quero mais fazer isso pra minha vida não é mais salão não é mais isso eu não tenho mais aquele brilho dos olhos de acordar todos os dias de manhã e ir para a empresa se eu não tenho mais a vontade não sei o que eu vou fazer ela vou sim pois é eu acho que é aí pega né exato e aí é esse dilema né porque aí a pessoa que tá contigo ela tem que tá muito assim realmente confiar em você e acreditar em você porque senão é impressionante gente tem muitos casais que acabam terminando porque às vezes dá esse a complicidade não existe é porque não adianta a gente tem que ser feliz com a gente mesmo lógico com a pessoa que a gente está também mas a gente tem que pensar na gente né e esse é um momento e tinha um algo muito especial junto com isso que deixava isso muito mais difícil tá eu tinha acabado de ter meu filho meu primeiro filho tinha acabado de ele era ele estava com três meses e então vinha mais a tona e aí vinha esse meu você tem um filho para criar como é que você vai jogar tudo isso para o alto sem saber o que você vai fazer mas naquele momento isso que eu falo e a gente vai lá no final reforçar isso você vai ver que você não vive sozinho na sociedade você não empreende sozinho você não é ninguém numa sociedade sozinho nós já vamos entender isso então naquele momento as empresas parceiras fizeram presentes através de um rv um que a gente chama de revendedores da marca que era um amigo que me acompanhava desde 94 dentro dessa corporação ele falou assim olha essa marca né a vela professional ela é uma marca que é multinacional número um no mercado no brasil e no mundo tem um convite para fazer para você participar de uma seleção é uma seleção não estou dizendo que você vai entrar nela mas é uma seleção e olha pelo que eu te conheço então vou te pedir para você não desistir nesse momento espera para você ver a reunião eles vão lá é os os idealizadores do projeto e os as pessoas que tocam esse projeto vão dar uma palestra falando o que é depois dessa palestra se você realmente falar não quero mais esse mercado eu super vou entender j não vou falar mais nada o que segue seu caminho então eu fui marcado lá 13 de setembro de 2010 eu estando lá é e quando eu ouvi as primeiras palavras eles falando da maneira que eles falavam da maneira que eles abordavam e a seriedade que eles traziam eu falei opa talvez seja o caminho para eu achar o que eu realmente queira fazer na vida e ao final disso tudo depois que eles ficaram duas horas palestrando para a gente pontuando exatamente tudo eu saí da reunião calado não conversei com quase ninguém e entrei no carro que a minha esposa estava para me buscar e olhei para ela falou assim eu achei o sentido da minha vida nossa que legal aí ela foi assim mas como assim ela foi assim eu entendi que eu quero essa vaga e eu vou ter essa vaga entra uma coisa do empreendedorismo que você sabe bem isso empresariado que está assistindo a gente o empreendedor que está assistindo a gente você sabe que nada você executa sem um projeto só que esse projeto ele precisa ter sonhos para você torná-lo realidade que a gasolina que eu costumo dizer que está alimentando esse fogo diariamente é o sonho foi até uma coisa que eu escrevi esses dias é a tua paixão ela é aquele combustível reserva que você precisa ter para nas horas de atribulações ele te lê continua te impulsionando exatamente você sabe que a gente passa passa por muita coisa as dificuldades e as barreiras elas vão estar sempre presentes então você tem que superar isso e você entende que não é o primeiro obstáculo que você desiste dos seus sonhos então você precisa planejar isso e naquele momento quando eu saí da reunião na minha cabeça essa timeline vamos chamar assim do projeto que eu desenhei então vamos lá gente eu trabalhava num salão no jardim das américas né em curitiba num bairro que eu era cliente eu já sou cliente deles há anos gente desde que todo ele acho que veio para cá eu cortava meu cabelo com ele eu era famoso cortava meu cabelo com o irmão depois eu comecei exato com a família estava em família eu estava sempre em família cortei com todos ali então naquele momento a fama né a gente nós éramos famosos porque nós éramos jovens tínhamos ideias diferentes o salão era de uma forma diferente e nós éramos famosos para eles aqui no bairro Curitiba bairro jardins américa exato e de repente aquele cara que veio de uma cidadezinha de menos de 10 mil habitantes que já tinha maquiado aí xuxa angélica né enfim uma série de celebres estava tendo a oportunidade de fazer o que realmente gostava e realmente ser alguém dentro de um nicho dentro de uma área que era a área da beleza para vocês terem uma ideia no brasil hoje nós temos 6 milhões e 200 mil profissionais sendo que na formalidade nós temos aproximadamente 2 milhões de profissionais formais é por isso que é interessante essa questão do nicho né exato porque é muito profissional e aí eu fazia parte de um time que naquele momento a gente estava fazendo uma seletiva muito grande e eu fazia parte então se eu conseguisse entrar entraria dentro de um time que eram de cento e sete cento e vinte e sete profissionais que fariam entre mim na empresa para ser parceiro deles através aí de empresas sendo parceiro deles nessa área de multiplicação e eu vou eu vou correr atrás e aí eu comecei a correr atrás passei entrei no projeto e eu terminei entre os vinte e sete que concluíram esse projeto lá no ano de dois mil e de dois mil e quatorze tem gente que desiste no meio do caminho teve de cento e vinte e sete terminaram vinte e sete porque desistiram mesmo não foi desclassificado não desistiram que começaram uns terminaram sair no primeiro mês outros no segundo outro no primeiro ano segundo ano terceiro ano foram desistindo ao longo do caminho porque é muito pesado e o que nós tivemos de treinamento foi uma capacitação absurda tanto no meio de multiplicar a informação de técnicas de como você tratar a audiência através de palestras cursos ou seja no meio digital então a gente foi muito capacitado durante esse período para fazer algo que era de alta performance certo e aí eles em dois mil e daí então eu trabalhei até dois mil e quatorze a gente trabalhou e fez parte desse treino e dois mil e quatorze até dois mil e dezessete eu fiz parte de vários projetos acontecendo dentro da empresa como parceiro trabalhando em eventos backstage fazendo tudo que acontece dentro desse meio que é um meio gigantesco e tem um budget financeiro absurdo que circula no meio disso então a gente trabalha com a multiplicação da informação das novas tecnologias que vem através de produtos ou técnicas para o mercado da beleza e aí em dois mil e dezessete a empresa fez um convite para eu fazer parte imagine são seis milhões no brasil de profissionais e somente trinta profissionais dentro de um grupo que eles chamam de artistas da marca né artista vela que eles chamam que é o profissional que detém de um conhecimento técnico associado a um conhecimento de multiplicação de levar a informação que aí pasmem dois mil e dez o que aconteceu em dois mil e dezessete esse convite que ele nem existiu projeto mas o que eu idealizei falei e escrevi numa carta em dois mil e dez eu tenho ela eu escrevi qual era os objetivos e quais eram os meus sonhos então isso lá relatado para minha esposa falado com ela lá em dois mil e dez ela olhou para minha cara eu sou super parceiro amor mas eu preciso que você seja realista e eu falei assim cara mas eu tô sendo eu vou lutar por algo que eu quero eu vou atrás da família então tá bom se é isso que você quer eu sou parceira nós estamos juntos então ela esteve junto presente comigo assim como meus irmãos a minha irmã a família me apoiando muito sobre isso por isso que eu digo você tem que estar presente e ser parceiro também e ter pessoas ao seu lado a seu lado nunca atrás e nem à frente mas a seu lado que estejam junto de mãos dadas com vocês para que vocês cheguem lá e hoje hoje mas até falando nisso é eu acho que assim você é um privilegiado de ter tido tanto apoio porque tem muitos empreendedores que não tem verdade eu fui uma que esse infelizmente é muitas pessoas enfim aquela coisa de cultura de família não você tem que fazer faculdade tem que ser lt tem que trabalhar numa de uma empresa é multinacional eu falava caramba não é isso que eu quero para mim entendeu então assim é eu você que nem eu te falo você é um privilegiado porque assim eu tive que realmente muito não só eu como muitos outros empreendedores que tem hoje por aqui é de tipo o cara vou ter que ir com a cara é coragem né não me apoio mas eu acredito em mim então assim eu achei muito legal assim a sua esposa te apoiado sua família e você foi firme não é porque a gente que eu tive o apoio dessas dessas pessoas que estavam à minha volta que as dificuldades não apareceram não com certeza juro juro gente que a dificuldade continua porque você se depara que isso é muito além vai muito além de ter só pessoas que te apoiem muitas vezes além disso você vem com obstáculos terríveis a questão financeira uma delas por exemplo né então eu trabalhei de 2014 até 2017 gente tirando dinheiro do meu bolso literalmente para pegar um voo pagar um hotel para estar no backstage e aprender aquilo porque eu não poderia fazer algo sem ter um conhecimento eu não conseguiria fazer isso e pressa empresa que é a número do mercado para você estar no nível disso você tem que ter uma alta performance muito grande lembra são seis milhões de profissionais e eu fazia parte para poder fazer parte de 30 na época de parar mais um é só mais um é só mais um então seja essas oportunidades elas trouxeram grandes barreiras obviamente mas me fez entender que fazer o que você ama que é o meu caso hoje trabalho com a multiplicação eu viajo o brasil inteiro desde 2017 eu faço uma média de entre 40 e 60 workshops ano é uma média então é eu conheço praticamente todo esse brasil suas capitais só não conheço o amapá o estado do amapá é o único lugar que eu ainda não estive e todos os outros e e eu vou falar pra vocês o conhecimento que você tem conhecendo todas as regiões as realidades diferentes as necessidades diferentes e você podendo levar no meu caso conhecimento técnico que é da minha área levando uma informação de qualidade que às vezes você vê que muda famílias muda muda famílias eu já tive casos de chegar no lugar e você estava fazendo compartilhamento e no final do do seminário do workshop a pessoa chegar a você e falar eu estava desistindo e aí você se toca porque eu também estava passando por isso lá em 2010 e talvez a sua palavra ali naquele momento fez ela ter uma nova perspectiva realizar e alimentar o sonho dela novamente para que ela pudesse então a partir dali trilhar de novo um novo sonho e empreender e isso é muito gratificante né porque é é além de você está realizado você agora está realizando o sonho de alguém está fazendo parte de um sonho de alguém né então assim empreender é que nem você falou ninguém empreende sozinho você sempre vai estar ou alguém vai estar fazendo parte do teu sonho e depois você vai estar fazendo parte do sonho de alguém né e eu acho isso é isso que é o interessante do empreendedorismo é verdade então eu acho que na profissão a gente ter essa essa visão é muito muito importante porque você precisa do outro para acontecer o seu empreender para empreender para você ter o seu negócio para você poder investir em algo você não vai vender para o vento né seja ele serviço seja ele produto seja ele informação você precisa do outro para você impactar ou fazer isso então a multiplicação é algo que me tocou e realmente eu enxerguei ali que aquilo era o que eu desejava fazer então hoje eu tenho uma empresa a onde eu continuo trabalhando dentro da área de salão eu atendo inclusive né e a gente e eu viajo então com essa outra empresa fazendo esses trabalhos nessa parceria junto com a vela professional para o Brasil o que eu queria falar agora contigo é assim né cabeleireiro né todo mundo falar isso autônomo né tem essa questão da da formalização como é que é isso na área de vocês né porque é a gente sabe que tem muitas pessoas que ainda não enxergam a questão da formalização algo como bom né todo mundo age tem que pagar imposto que pagar imposto e eu acho que a não tem que cortar porque tem mudança bom pessoal é o tempo literalmente fechou aqui em curitiba a gente estava fazendo uma externa era tão bonito lá embaixo e a gente teve que vir aqui para a sala mas vamos né continua é igual empreendedorismo acontece coisa no meio do caminho a gente vai se virar nos 30 vida que segue e a gente a gente improvisa porque também no empreendedorismo algumas vezes você precisa improvisar também né com certeza mas a gente parou aonde na questão da formalização exatamente né como é que essa questão da formalização ou de ser autônomo qual que é a vantagem qual é a desvantagem na sua profissão na sua área como cabeleireiro né é quem é maquiador como é que funciona isso jota muito legal esse essa questão ela ainda é muito debatida no Brasil hoje como eu falei anteriormente nós somos 6 milhões e 200 mil profissionais que trabalham parte disso já nessa nova forma né profissional que a gente usa o termo legalizado porque literalmente ela foi sancionada a lei para fazer existente a profissão de cabeleireiro barbeiros maquiadores esteticistas que se encaixam dentro dessa lei que se chama lei do salão parceiro essa lei ela veio para regulamentar mas eu costumo dizer que além da regulamentação ela veio para deixar existente no mapa do mundo é profissional a profissão cabeleireiro nós até então como éramos autônomos nós éramos prestadores de serviços porém nós não tínhamos como comprovar renda provar comprovar a profissão propriamente dito quando a gente se deparava por exemplo uma coisa simples o financiamento de um automóvel por exemplo então toda vez que isso a gente desejava adquirir um bem era um verdadeiro parto vamos tratar assim para que se conseguisse a aprovação a aprovação dos credores dos bancos enfim é que quando você começa você olha muito pela essa questão financeira não quero pagar imposto quero para o menos possível para poder ter dinheiro só que como você diz chega um momento lá na frente e dizer poxa não consigo nem financiar um carro né ou um equipamento para o eu não consigo fazer eu não consigo fazer exatamente isso não às vezes eu não consigo fazer um financiamento de mil reais exatamente porque eu não existo então para que eu existisse era um pedido ao empresário que ele precisaria fazer uma carta naquele momento timbrada endossada pelo seu contador que iria colocar um plurabólico um plurabólico é prolabólico prolabólico isso enrolou a língua e esse plurabólico prolabólico prolabólico isso prolabólico ele precisava que contivesse né que tivesse lá e aí nesse momento o empresário endossava isso então seja quando você faz algo nesse sentido e você tem um autônomo que presta serviço para você tá ele não tem vínculo ele é autônomo ele presta serviço para aí mas para ele financiar eu estou aqui dizendo que eu pago a ele tantos reais tantos mil reais para ele fazer a aquisição daquilo oi ele é meio contraditório então para a lei a gente sofreu demais com ações trabalhistas porque esse documento guardadinho lá que ele guarda lá no futuro né por uma insatisfação que aconteceu em determinado momento ele deixa empresa e aquele documento será fatídico para você ser condenado na lei trabalhista então ou seja por essa essa é uma questão extremamente pontual mas existem várias outras até mesmo pensando no viés do profissional né pensando que ele quando trabalha para um salão né para um espaço instituto de beleza enfim quando você tem a comparação entre o salão parceiro e o autônomo que ele era antes as diferenças são absurdas então por exemplo você praticamente quase que quase que 85% desse profissional que ele não é legalizado ele não paga qualquer tipo de imposto ele literalmente ele só nega ele não paga seu é o seu o seu o seu nss muito poucos pagam é outras questões é ele não tem qualquer tipo de retenção desses valores para se ter um retorno por exemplo né auxílio maternidade por exemplo né quantas pessoas eram autônomos e engravidavam os manicures as cabeleireiras e aí acidente de trabalho e aí o que ocorria era ações trabalhistas para se tentar tirar do empresário que ela prestava serviço essa garantia porém ela era autônoma ela tinha um contrato de prestação de serviço que não cabe isso isso então havia um conflito muito grande então nesse momento você pensa com um profissional que você começa a ser visto então seja você tem lá em si então opa para aí se eu der sofrer algum acidente eu vou ter um auxílio para eu poder ficar amparado me ajuda gente muito eu ok na minha profissão posso ser meio ok e eu tive um acidente mesmo e gente me ajudou muito porque é algo que eu estava contribuindo e voltou para mim eu acho que a gente não quer se acidentar mas quando acontece tá ali mas você não tá isento não tá então seja dentro do empreendedorismo você vai ver que vai acontecer em coisas acidentes mais graves outros mais simples mas você está sujeito que isso acontece então é bom que você esteja resguardado de tudo que é possível e aí as pessoas falam mas num país onde você não tem retorno de nada dos impostos que você paga mas gente tudo bem você não tem o retorno mas você poder ser visto e você poder contar quando você precisa você pode você conta com um SUS se eu sou um MEI hoje e tenho minha renda ali comprovado declaro meus impostos eu posso pegar uma viagem para ir para os Estados Unidos vai ser muito mais fácil fazer uma retirada por exemplo de um visto antigamente é quase impossível o profissional autônomo conseguir um visto isso era quase impossível era impossível você não tinha nenhum tipo de declaração você não tinha nenhum tipo de alguma coisa que te prendia como eles tanto pediam e exigem né exigem exatamente então ou seja então várias essas outras essas outras questões eles eram muito difíceis e quando veio a lei do salão parceiro hoje dois milhões mais ou menos aproximadamente de profissionais hoje estão dentro da lei salão parceiro ela funciona basicamente é o acordado não sai mais caro então seja a lei do salão parceiro o nome já é dado por isso aonde você tem uma empresa uma MEI né e o empresário lá ele rege lá um contrato vigente dentro das leis nacionais aonde as cláusulas são individualizadas para cada MEI então ou seja a gente acorda antes de nós começarmos qualquer parceria então ou seja a questão de comissionamento de serviço o rateamento tudo que a gente vai estar discutindo é feito nesse contrato e você pode ou não aceitar então vem aí essa questão que muitos ainda hoje implicam com a lei nesse sentido porque acho que o empresariado ele ganha mais enfim e eu costumo dizer que ao contrário a lei salão parceiro veio mostrar o quanto custa nesse país você ser empreendedor então para você ser um empreendedor hoje você precisa ter muita certeza desse mercado onde você vai atuar que você tenha o conhecimento que você tenha um nicho assertivo onde você vai a localização fazer o planejamento o planejamento todo que você precisa criar para você poder empreender porque a gente sabe que o sebrae hoje abre milhares de empresas anuais e também fecham praticamente quase que 90% infelizmente em menos de um ano então a gente sabe disso e o grande que que é relato e é fato que elas fecham por falta de planejamento então muitas vezes eu vou montar um salão eu já ouvi isso muito das minhas clientes jota me ajuda vou montar do outro lado do bairro não vou ser seu concorrente mas pode montar aqui do lado não há problema nenhum nunca vi esse tipo de problema nunca que quando você faz um trabalho sério é único você é uma única pessoa você é um único empresário você pode seguir um padrão de negócio porém a criatividade e como você vai gerir isso é peculiar ela é individual então seja você não vai ter nenhum cliente que é roubado da sua carteira você deixa de oferecer algo que talvez o outro empreendedor está oferecendo mais do que você exatamente tem essa questão que a gente se envolve então aí pensando nisso eu digo para vocês que a lei do salão parceiro dentro do meu segmento ele é essencial e primordial hoje para que você tenha um negócio rentável e que realmente você possa fazer algo que você esteja feliz e assegurado tanto juridicamente como as questões técnicas aí da questão financeira burocrática e tributária e aí você também consegue planejar o crescimento da sua empresa você consegue pensar como você vai evoluir traçar as suas metas e planejar o seu crescimento né e aonde que é o profissional consegue mais informações com relação a isso nós temos algumas associações eu vou pedir para você colocar aqui embaixo os links das associações hoje que regulamento que fazem parte hoje do empreendedorismo da área da beleza que são os parceiros que lutam e brigam né abpec abrap são são vários meios hoje que tem no nosso segmento a gente vai colocar ali sim para que vocês possam ver e entrar lá dentro mas mas hoje se você der um google é lei salão parceiro legal você vai ter inúmeros números inúmeros lugares portais que são do meio da área da beleza falando sobre o que é a lei se você desejar assistir mais vídeos a gente tem inclusive dessas associações que você é muito fácil de você achar lá ou aliás aqui no canal do youtube que trazem os profissionais que são desse meio falando exatamente o que é o salão parceiro e eu vou usar eu vou tomar liberdade de dar um arroba aqui para vocês que através do instagram vocês também vão para o canal dela no youtube que ela hoje é uma doutora tá tá ela além de ser é graduada pós-graduada mestrada ela tem um doutorado nesse segmento tá legal que engloba exatamente tudo que se chama dani venâncio legal a dani venâncio a gente vai tagar ela aqui para vocês verem então e dane provavelmente vai enviar isso para você também assistir eu quero que você que está nos assistindo que é desse meio que deseja saber sobre mais sobre isso é entre no link dela diariamente quase que diariamente ela posta a informação e ela faz várias lives informativas trazendo esse mundo as mudanças como nesse momento a gente está sendo questionado inclusive para revogar essa lei o que eu diria que seria um retrocesso absurdo um ganho que nós lutamos no meu caso 26 anos lutando pela existência dessa lei de repente ela não vai poder estar aí ser extinta então isso seria terrível se acontecesse enfim mas eu acho que esses meios para você chegar nessa informação correta vai ser muito fácil a gente vai tagar aqui para vocês gente jota para encerrar como não empreender legal vou ser bem sucinto prometo como não empreender não ter o conhecimento não ter a oportunidade de ter o outro do seu lado não planejar planejamentos médio curtos médios e longos e não ter sonhos eu acho que a questão de não ter sonhos que são eles que vão te mover para que você empreenda você não vai empreender porque simplesmente eu vou empreender você quer empreender porque em algum momento você teve um site você teve uma uma simples idéia que você gostaria que aquilo se tornasse palpável real então como não empreender é você pensar que você vai trabalhar na irregularidade que você vai trabalhar na informalidade sem o conhecimento sem o planejamento e se tem sem ter os sonhos eu costumo dizer eu vou falar bem rapidinho existe um negócio chamado chá bem simples quando você tem o seu chá a sorte que você já vão entender isso ela vai ser presente para que você possa empreender e ser alguém de sucesso sorte para mim ela é dois pilares tá ok a gente vai deixar a sorte rapidinho vou voltar aqui para o chá chá literalmente c h a não importa onde você vai empreender pense que o conhecimento a habilidade EA atitude são três pilares para dar fundamentação ao que você quer empreender de nada adianta se você tiver uma super ideia e uma super atitude pouquíssimo conhecimento nada de habilidade ao contrário indiferente se você tem muita habilidade muito conhecimento mas não tem atitude não sairá do papel projeto quando você torna isso linear acha alguém para você almejar e criar um scout criar um parâmetro para você ao j santos sei lá busque no que você quer empreender um parâmetro e aí você cria um scout entre o que você tem e o que essa pessoa tem de conhecimento habilidade e atitude aí a sorte que para mim é dois pilares ela vai acontecer a sorte para mim é estar pronto e oportunidade quando você consegue ter esses seus pilares sólidos essa oportunidade quando ela aparecer você estará pronto para que você entre nela e comece a sua jornada então pense nisso alimente seu chá deixe ele linear tenho certeza que a oportunidade vai acontecer adorei a teoria do chá vou começar a aplicar replicar para todo mundo legal faz muito sentido é verdade sentido mesmo a gente tem que ter conhecimento tem que ter habilidade tem que ter atitude senão você não vai sair do lugar você não vai estar pronto e quando surgir uma oportunidade na tua mão você vai deixar escapar isso não pode deixar escapar né ali afinal você lutou até aqui para agora perder não dá né gente gente a entrevista de hoje foi essa jota muito obrigada obrigada eu conhecei ele apenas a gente fica trocando figurinhas de redes sociais sobre marketing digital enquanto ele corta meus cabelos que em breve eu já preciso voltar e adorei mesmo conhecer mais a fundo já conheci a história dele mas conhecer mais a fundo foi sim acho que uma uma história mas de vida para inspirar você a empreender ou você que já empreende verdade eu quero agradecer demais pela oportunidade muito legal foi eu conheço ela há anos e estar aqui falando para vocês e também talvez né a gente consiga ter tocado nessa entrevista e aí a gente possa pelo menos se uma pessoa que estiver aí do outro lado ser tocado com isso e de repente ter esse insight será muito gratificante com certeza gente brigada e vejo vocês no próximo vídeo